Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Priscila Mello e se você é educador ou estudante da área da educação que está em busca de inovações para sua aula, você está no lugar correto. Aqui você vai aprender ferramentas que vão atrair muito mais os seus alunos, vai fazer com que a participação deles melhore, seja no ensino presencial ou no ensino remoto e ainda melhor na lógica de um ensino híbrido. A gente vai aprender aqui nesse curso a criar jogos e atividades digitais interativas mesmo sem saber programação. Você não precisa ser expert em informática, qualquer professor, mesmo aquele que não tenha conhecimento tecnológico, pode começar a ter no curso de hoje. Você vai aprender a criar jogo de caça-palavras, jogo de cruzadinha, você vai aprender jogos da memória, atividade digitais, completar lacuna, jogo, famoso jogo do milhão, quiz, corrida de cavalo. Nossa, tem tanta possibilidade para fazer aqui. A gente vai aprender através de uma ferramenta chamada Learning Apps. Essa ferramenta é 100% gratuita. Isso mesmo que você ouviu, não existe a versão paga dela. É uma ferramenta que você vai ter possibilidade de criar jogos de diversas maneiras sem gastar um real. Eu vou ensinar você como se cadastrar no site, eu vou ensinar como criar uma turma no site, como incluir os seus alunos, criar modelos diferenciados de atividades e jogos e aplicar. Além disso, nesse curso você vai aprender a criar o seu próprio site, também de maneira bem simples. Um site que pode ser na verdade um blog, pode ser um portfólio para você mostrar todo o seu trabalho, pode ser também um site de um evento, de um projeto. Colocar todas as suas produções, as produções de seus alunos, os projetos, num site também de forma gratuita e também sem saber precisar programar. Isso mesmo, de forma muito simples, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o Google site. Nesse curso também vão ter algumas aulas extras mostrando como criar um formulário de pesquisa através do Google Forms, para colocar inclusive no seu site. Então, eu te espero no curso. Música Música